Máquina de G, metal dog, que gospe dinheiro Tá batendo o vento, dentro do R.I.O, tu que é vermelho Rack is no meu D, se ele quer saber qual que é o segredo Metal dog do trap, metal dog, a missão tá sempre Desde os doze o foco é no dinheiro Mas quem faz o trap, essa porra, por isso o primeiro Empilhando o rack, tá velho, e na bolsada, baby Mami chui, cara, goza canjos, party trip Quando é preparado e pensa, mano, que só vem Tenta a sorte, tenta a sorte, tenta a sorte Essa mina treinada, ela vai te apresentar a morte Tenta a sorte Mas má noite eu tô drogado dentro do estúdio As bebê quer alocar, letra o resumo Mas má noite coletando dinheiro da rua Moleque resumo, não corre das notas Moleque resumo, faz a pé na porta E aí Obrigado.